E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Te amei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu boga Boca do casilboga Vem catucar meu... E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Te amei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casilboga Vem catucar meu boga Seems like everybody's got a place You wonder how to sleep at night E aí novinha, mas eu posso tirar o chão, né? Amém.